Eu vou fazer um pastique um pouquinho só para poder colocar a ligada no seu banco. Menino, eu vou poder fazer um produto. Você não acorda. Eu faço a porta de palma. Eu vou fazer um português na carreira do fogo. Eu vou fazer um lugar. Eu pallo para o papel do fogo. Se você gostou do fogo. Eu vou fazer um novo ponto assim. Eu vou fazer um monte de italiano. Vamos lá. Vamos lá. Compartilhando, gente, como eu estava comentando agora um pouquinho, eu estou bloqueado para qualquer tipo de compartilhamento. Só na minha página pessoal que eu consegui. Raquel também, boa noite. Então quem puder entrar e nos ajudar a compartilhar, nós agradecemos. Mais dois minutinhos e nós começamos aqui. Quem está acostumado, quiser já comentar, por acaso, que viu ontem, participou da palestra da dona Heloísa. Com certeza, quem já está acostumado, quiser já ir comentando, já já nós começamos o estudo falando disso. Tá bom? E quem está acostumado aí, puder compartilhar com os amigos e grupos, porque realmente eles bloquearam tudo. Aliás, nós até vamos falar disso, nós falamos na semana passada, da possibilidade de a gente começar a fazer um teste de quarta-feira, fazer a transmissão direto ao vivo pelo YouTube. Vamos ver, vamos ver, o que eu fiz realmente está restringindo um monte de coisa, derrubando um monte de transmissão nos grupos, pelo que a gente percebeu. Mas no final a gente vê a opinião de vocês. Johnny também, bem-vindo. Pri, boa noite. A Priscila está falando que está sem áudio, todo mundo está sem áudio aí? Bom, se estiver sem áudio, ninguém está ouvindo falar, né? Não, mas tem gente falando que está ouvindo, olha. O pessoal está falando que parece maravilhosa de ontem, então tem gente que está ouvindo. Mário José Neto está falando que a sua iluminada foi linda a palestra. Sueli falando maravilhosa a palestra de ontem. Luísa falou que não conseguiu, que perdeu ontem. Mas está disponível, tá? Nós deixamos já no... Ficou no nosso canal, na página do Face, né? E também deixamos disponível no... No YouTube, tá? Acho que só a Pri, Pri, está todo mundo falando que está normal o som. Olha, o Rudinei Alexandre está falando que está ouvindo normal. É, diretamente sem áudio. A Sandra está falando que o meu vai compartilhar. Olha, o Rudinei já falou que já comentei agora. Ó, o Luísa está falando que está perfeitamente. Keren também falando que está em ordem. Camila, vê pra gente se está em ordem pra você, mas aparentemente, pra maioria está normal o som. Obrigado, Luísa. A Sandra está falando, aperta no vídeo que tem um som. A Adriana, olha, eu ia mandar mensagem hoje pro Herbert perguntando de você. Que bom que está de volta com a gente. Mas ia mandar hoje pro Herbert perguntando se ela está em ordem. Ó, a Camila está falando que está normal. A Heloísa, normal. A Fátima está aqui, normal. Boa noite. João do Caruaru, Pernambuco. Acho que teve semana passada recasado com a gente. Obrigado, João. Falando que está normal também. Vídeo e som normal. Sueli. A Luísa falou que vai assistir depois. Leandro, boa noite. Luísa, assistiu. Bom, nós vamos ouvir os comentários de todo mundo. Não vou falar nada. A Camila está falando. Gostei muito de ontem, do posicionamento em relação ao aborto. Ah, a Edna está falando que agora está com som. Acho que era esse o probleminha mesmo, então. Bom, então acho que está todo mundo ali, olha aí, gente. Então, nós vamos dar mais um minutinho aí. A Ana vai fazer oração. Quem puder compartilhar. Porque realmente, ontem e hoje, aliás, desde terça. Desde segunda. Ontem foi terça, não é? Desde segunda. Que eu não estou conseguindo compartilhar. Em grupo, em lugar nenhum. Eu só consigo dar a nossa página do Amigo do Bem para a página, para a minha pessoal. E de lá eu não consigo mais nada. Tá bom? Então vamos lá. A Ana faz oração. E aí a gente fala da palestra e a gente comenta os outros avisos. Tá bom? Vamos fazer oração. 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 É um pensamento só de amor, de união e de paz. Por isso, eu peço a todos que mentalizem, que entrem em contato com o Pai. Mentalize Jesus. Ou, como disse nossa amiga Fer, né? Uma paisagem, uma obra divina de Deus, para a gente entrar em contato com a espiritualidade maior. Agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos vivos. A cada dia, uma nova folha em branco, é uma nova chance de nos melhorarmos. Gratidão por esse dia, esse mundo. A Jesus, nosso Mestre Amigo, nosso irmão Mesmero, aquele que cuida e protege. Como eu digo sempre, muitas vezes nós não nos doamos conta que estamos de braços dados com o Mestre. Gratidão. Aumentando o espiritual nessa casa de oração. Gratidão pela oportunidade do trabalho, pelo acompanhamento dessa equipe espiritual que nos acompanha. Eu peço imensamente agora que Jesus, nosso Mestre querido, humildemente eu peço, que visite a todos que estão assistindo. No estudo, peço que todos coloquem um copo de água para fluidificar conforme a necessidade de cada um. Levando muita paz, muito amor e serenidade aos corações. As pessoas que pedem oração, estão pedindo oração, que mentalizem Jesus, que acompanhem o estudo. mentalizem o que for a sua necessidade para que Jesus já vá trabalhando nessa água fluidificando o corpo para o remédio necessário para cada um. Gratidão mais uma vez a todos pela oportunidade dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em gritação, mas livrai-nos de tudo em nome. Que assim seja, graças a Deus. Bom gente, já viu alguns comentários aí, muita gente falando que gostou, duas pessoas falam que não posso esquecer, posso assistir depois. Mas a maioria falando, Beth, bem-vinda, sempre está com a gente. A maioria dos comentários foram positivos. Quer começar, Cláudia ou Ana? Despeito de ontem, da Inluísa. Bom, primeiro que eu achei ela uma pessoa incrível, de um conhecimento, de uma humildade, e a facilidade que ela tem para transmitir os conhecimentos que ela possui. E assim, o que me tocou muito foi a fala dela sobre o aborto, que ela acabou entrando no assunto, né, do aborto. E comparou a atualidade com a selvageria, né, na época que a intenção, naquela época que se praticava o aborto, né, e eram selvagens. Nós que evoluímos um pouco mais, né, tem lugares que tem leis que permitem essa prática. Aí eu pensei, até que ponto nós evoluímos? Porque lá, naquela época, eles não estavam no grito, disputas, era a lei do mais forte. Agora aqui, é uma covardia, além de ser um crime, é uma covardia, porque a criança ainda fez. Ela não tem defesa nenhuma. Então, eu fiquei nessa... Quando ela falava, ela voltava nesse assunto, eu parava e pensava nisso novamente. Mas tudo que ela falou foi de uma sabedoria muito grande. Foi esse a minha palestra. Eu vou fazer um comentário que o Alexandre fez ao invadir a uma palestra. Quem não assistiu, gente, assista. Eu, se não for a melhor palestra que eu já assisti, foi uma das melhores. Ela fez, na verdade, ela viajou sobre... Ela fez um turismo sobre o Evangelho, sobre o Cristo, de uma forma absurda, assim, absurdamente, de uma postura embasada em Kardec, cristã. Me emocionou demais a fala dela do aborto. Ela foi muito clara. Se você é a favor do aborto, não saiba do Espírito. Isso ficou tão claro. E fora que ela foi solucionando um monte, ela falou sobre várias parábolas junto. Ela foi caminhando de uma maneira que levou a gente a pensar exatamente como a Cláudia falou. Já fomos selvagens e ainda continuando selvagens de alguma maneira, nesse sentido. Mas eu recomendo quem não assistiu a palestra dela, que assista. Foi de grande ensinamento, de uma ternura, de um carinho, de uma sabedoria que a gente só acrescentou. Então, eu sinto muita gratidão pela palestra de novo. Realmente, muita gratidão. Bom, gente, eu vou fazer alguns comentários. Eu falei isso ontem durante a palestra, eu falei isso várias vezes. E não vou repetir muito, porque quem assistiu ontem viu os meus comentários durante a palestra. Tanto como estava respondendo ontem, como Alexandre, como sempre. Então, sou muito suspeito, porque eu sou fã realmente. E aí tem gente que vai falar assim, nossa, não é que é fã de alguma coisa no Espiritismo. Sou fã incondicional do trabalho do Dr. Herculano. Para mim, um dos maiores nomes da doutrina espírita. Quem não conhece o Dr. Herculano, não conhece a fundo a doutrina espírita no Brasil. Aliás, um dos maiores no mundo, na minha opinião. Defende, esclarece, conhece, conhecia a doutrina espírita de uma forma absurda. E a Dona Eloísa não ficou muito para trás. De uma doçura, de um carinho, de um cuidado muito grande. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. E mesmo agora, na época de pandemia, demos muita risada, logo que a gente falou de fazer a transmissão. Porque ela tinha uma dificuldade muito grande. Porque ela não entendia nada na internet. Até brinquei com Orson hoje. Porque ela foi super bem. Fui, nossa, não coloquei, fala duro. E ela mesmo falou para mim. E quando nós combinamos o que fazer, ela me falou uma frase muito engraçada. Nós estamos já. Falei para ela que ela já passou agora para a marcadora. Falei, olha, Alexandre, já está marcado. Eu encainado ou não, eu vou. Quando a gente combinou. Isso me marcou muito. E ela é aquilo que vocês viram ontem. Na verdade, pessoalmente, ela é mais agradável ainda. A internet ainda fala que ela tem alguma dificuldade de se expressar, de lidar, de falar com o monitor. E até hoje, depois de todos os tempos que a gente faz, eu também ainda tenho alguma dificuldade. Eu acho esquisito você ficar falando só com o monitor quando não tem ninguém. E ela estava falando disso ontem. Com relação à palestra, gente, eu falei isso durante, é que a Ana repetiu agora. Ela passeou, literalmente, pelo Evangelho. Ela falou de parábola, ela falou de sermão do monte, ela falou de lido dos espíritos. Ela deu algumas posições do doutor Herculano, muito veemente, como ele sempre é, muito forte, como ele sempre é. E uma, e só um detalhe, quando nós conversamos para fazer a palestra, semana passada nós voltamos a conversar para fechar o tema. E ela tinha feito um seminário, na febre semana, umas três semanas atrás, sobre o aborto, junto com uma outra colega. E eu sugeri que ela falasse sobre o aborto ontem, só uma semana e meia atrás. E ela falou que ela preferia não falar, porque ela gostaria de falar do sermão do monte. Tanto para quem viu a divulgação da palestra, a palestra dela era Bem Aventuranças, Jesus é Luz. E nós sempre entramos, 15 minutinhos antes da transmissão, com todos os convidados, 10 minutos para ver se está priorizando. Só para não ter nenhum tipo de problema na transmissão. E ontem nós entramos, ela entrou ao vivo, derrubou o celular, foi um rolo. E a hora que ela conseguiu, a gente começou a conversar, ela me disse o seguinte, olha Alexandre, eu falei para você que eu não ia falar sobre o aborto, e eu fui dormir ontem com isso, que você tinha me falado. E acordei hoje de manhã, tendo a certeza que eu tinha que falar sobre esse assunto. Por isso que eu não sei se vocês perceberam, quem assistiu, ela começou falando sobre isso, depois a desenvolver esse tema, nisso tudo que a gente falou, dentro das parábolas, dentro do sermão do monte, dentro do evangelho, dentro da postura do Dr. Herculano, e fechou com uma postura muito dela. E vou repetir o que nós falamos, acho que a semana passada, ou retrasada aqui, inclusive no nosso grupo do WhatsApp, no grupo dos trabalhadores, e nós vamos repetir, e não em defesa da Dona Heloísa, porque ela não precisa de defesa. Eu acho que a posição dela foi muito clara, como a Cláudia e a Ana comentaram, e a Camila também, e outras pessoas falaram. O que a Dona Heloísa quis dizer é a mesma coisa que nós dissemos na semana passada, e retrasada, eu acho que saiu esse assunto, de que, de maneira alguma, a Dona Heloísa, o amigo do bem, a Ana, a Cláudia, a Alexandre, a Camila, quem quer que seja, está julgando a atitude de alguém, ou que essa pessoa deva ser desamparada. O que a Dona Heloísa falou ontem, é o que nós já comentamos aqui, a respeito do que a doutrina espírita, e ontem ela pegou mais pesado ainda, quando ela fala que a fala de Jesus é o amor, ela foi além do que o livro dos Espíritos nos diz, claramente, para quem quiser ou não, de que a doutrina espírita não aceita, ou aceita, dentro das determinadas situações, que já são previstas em leis, inclusive nas leis humanas, que a doutrina espírita diz que entre colocar o risco a mãe e o filho, então, que se entende a necessidade ou a atividade do aborto. E quando a Dona Heloísa falou de quem é a favor do aborto, que saia da doutrina espírita, para mim fica muito claro assim, olha, e aliás ela falou, não sou eu que vou interpretar nada, ela falou com todas as letras, procure uma outra denominação religiosa, crie uma outra denominação religiosa, porque dentro da doutrina espírita, os Espíritos nos dizem de que isso vai contra as leis naturais. Então não dá para a gente, o que ela quis dizer fica muito claro, para quem goste ou não, gente, e aí não é uma questão de gostar. O que ela quis nos dizer é o seguinte, olha, dentro do livro dos Espíritos, ou eu acredito no que o livro dos Espíritos me diz, o que a espiritualidade me diz, o que a codificação me trouxe, ou não, nós sempre batemos o peito, vamos falar de novo, a Camila me pediu para falar do mínimo de fé raciocinada, ou nós temos essa fé raciocinada ou não. Não dá para a gente fazer o que nós sempre criticamos em outras crenças, em outras denominações religiosas, que é pegar o que eu acho que é conveniente para mim naquele momento, naquela situação, e utilizar. E outras coisas que eu não sou muito a favor, eu tentar levar para um outro lado. E esse assunto saiu várias vezes, nós tivemos essa discussão, olha, eu acho que a gente, não é uma questão do aprovar a lei ou não, que faria com que tivesse ou não, a situação é da gente tentar ir, como que falaram? Conscientizando as pessoas a respeito dessa possibilidade. Gente, a situação é muito clara para ser curto e grosso. Então, assim, nós não precisamos de leis que protejam os animais, vamos tentar fazer com que a população se conscientize e não maltrate os animais. Então, nós não precisamos de leis. Olha, muita gente que fica abismado, e eu sou um, com a liberação de armamento, defende o aborto. Então, são coisas incoerentes. Ué, mas ela tem o direito de tirar uma vida. E você é contra o armamento, não é? Mas ela vai se defender, ela de repente vai tirar a vida de alguém? Ah, mas que absurdo, que exemplo esgruxo. Não, gente. Não. A doutrina espírita nos diz que eu não posso tirar a vida de ninguém, eu estou indo contra uma lei divina. Nós falamos de suicídio com uma facilidade absurda, condenamos o suicídio. E quando nós vamos falar de uma mãe que comete um aborto, nós falamos com todo o cuidado do mundo. O cuidado tem que ser no amparo, se por acaso tomar essa decisão. Isso tem que ser. Como? Como tem que ser amparado o assassino? O estuprador. O mesmo olhar, o mesmo amor que nós dizemos ter, o entendimento em relação a essa mãe que cometeu esse crime perante a lei divina, não, então nós temos que ter, e aliás, essa é a orientação de Jesus, e é isso que eu achei que a dona Luísa foi muito feliz ontem, nós temos que ter em relação ao assassino, ao estuprador, ao serial killer e à mãe que abortou. É nossa obrigação acolher. É nossa obrigação tentar entender. Dar colo, dar caminho, acolher, tentar explicar, tentar amenizar a dor, porque é uma dor, vai sofrer consequências em relação, e nós vamos falar sobre livre-arbítrio, começando livremente por hoje, então nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós falamos de inconscientização, nós temos que ter, então, nós precisamos ser retos em relação a muitas coisas. A Sandra está falando que o Espiritismo tem direito e esquerda? Olha, Sandra, não deveria ter, infelizmente está tendo. Nós estamos, até dentro do Espiritismo, nós estamos politizando, e a minha paciência está ficando cada dia menor, com relação a isso. Mas, independente de direito e esquerda, de politizar ou não, a situação é muito simples, e acho que a dona Luísa foi extremamente feliz. A doutrina espírita não aceita o aborto. Em nenhuma situação, Alexandre, o que está dito no livro dos Espíritos pelos Espíritos Superiores? Se nós acreditamos que isso foi sobre a supervisão de Jesus, que a espiritualidade esteve o tempo todo, está o tempo todo, nos trazendo as orientações, para que cresçamos moralmente, e isso que a Cláudia falou, e a dona Luísa falou ontem, nós estamos retrocedendo. Nós estamos permitindo eu matar alguém. Ah, mas tem, não sei quantas semanas, meu corpo, minhas regras, não é uma vida, é uma vida de ponto final. Nós espíritas, mais do que ninguém, e aí eu volto a dizer que não é uma questão judiciária, nós não somos juízes, não somos advogados e nem promotores, graças a Deus no meu caso. Mas a lei dos Espíritos nos diz isso. A lei divina nos diz que nós não podemos, como é que nós estaríamos infringindo uma lei natural. Quando nós dizemos isso, está resolvido o problema. Eu acho que o assunto não é a questão do direito, nós vamos sempre falar sobre isso. Mas ela não tem o direito? Tem o livre-arbítrio, que nós vamos entrar hoje nessa questão. Parece, como sempre, muito programado. Nós vamos entrar no livre-arbítrio hoje. Mas, qual que é a função nossa? Casa espírita, de espírita, de cristão, de ser humano. Se a pessoa optar em tomar essa estude, se essa pessoa tomar essa decisão equivocada, segundo a doutrina espírita, a nossa obrigação é de amparar, é de acolher, é de orientar. E ponto final. E não de falar que a atitude dela estava certa ou que ela tinha o direito de fazer. O direito ela tem, porque nós vamos ver que nós temos o livre-arbítrio, a escolha é minha. Mas, quando eu tomo a decisão, é a mesma coisa como eu tomo a decisão de assassinar alguém na esquina para roubá-lo. Eu posso fazer isso? Posso. Eu tenho o livre-arbítrio. E aí? Qual que é a diferença para nós? Se eu tenho o direito de escolha de matar alguém com um revólver, qual é a diferença de eu matar alguém que está dentro do meu corpo? Ah, mas é meu corpo. Mas você engravidou e você carrega o espírito. Você está ligada diretamente a esse espírito que nós, espíritas, já sabemos que existe. E esperou para isso. E muitos orgueavam antes que continuem a discussão. Ah, mas estava na programação reencarnatória. Não sei. Isso nós não podemos afirmar. Porque, de novo, nós vamos falar disso. Nós temos o livre-arbítrio e nós vamos mudar a nossa história a cada segundo. A cada nova atitude, a cada nova escolha que fazemos. Então, me desculpem os que não gostam. Podem deixar de seguir a página do livro, hein? Ou xinguem o Alexandre no pessoal. Discordem, entrem em contato com a página. Discordem, justifiquem a questão da discordância. Mas vou repetir o que a dona Luísa falou ontem. Para mim, não é o Alexandre, não é o Luís do Bem, não é a Ana, não é a Cláudia, não é a Camila. A doutrina nos diz que estou infringindo uma lei divina. Simples assim, para mim. Para mim, é simples. Vou repetir. Isso não quer dizer que nós temos o direito de julgar, de apedrejar e assim por diante. Porque ela tem o livre-arbítrio, como muitas pessoas falam para mim. Mas ela não tem o livre-arbítrio? Tem. Mas a doutrina não concorda com a ação. Mas e se ela cometer? Ela vai acabar com as consequências. Simples assim. Mas e a casa espírita vai fazer o que com ela? Vai apedrejar? Não. A casa espírita tem por obrigação acolher. Consolar e orientar. Do mesmo jeito que nós falamos com a família do suicida. Do mesmo jeito que nós falamos com o assassino. Do mesmo jeito que nós falamos com o fofoqueiro. Do mesmo jeito que nós falamos com o cara que trai a mulher. Da mulher que trai o marido. Da mesma maneira que nós temos a obrigação de tratar todos iguais. Acolher, amparar e aconselhar. Com base no que a doutrina dos Espíritos nos diz. Não é a opinião pessoal do Alexandre, nem da Ana, nem da Cláudia, nem da dona Luísa que vale. O que diz, e ela falou claramente, não. É o que a doutrina espírita nos diz a respeito desse assunto. Eu vou ler um comentário do Rudinei. Uma amiga abortou há poucos dias, se eu não sou a favor. Mas acredito que no momento do argumento já é bastante grande. Até mesmo pela própria consciência. Então, por mais difícil que seja, estou tentando parar. Rudinei, perfeito. É o que nós estamos falando. É essa. O que nós, independente de sermos espíritas ou não, como seres humanos, na condição moral, que teoricamente já estamos, devemos fazer. O que eu não me conformo, gente, vocês me desculpem, a gente vai ficar brava comigo, é eu defender animal e ser a favor de adulto. Ah, mas são nossos irmãos. E o Lucas falou que nós somos irmãos, nós temos respeitados ao mesmo tempo. Entre, me desculpem, aí sim a opinião pessoal. Entre um ser humano e um animal, você defender com mais demência quem abandona o cachorro, tem quem cometeu um aborto, eu tenho minhas dúvidas de qual é a sua crença em relação ao que os espíritos nos dizem. O Edmilson está falando assim, o Espiritismo e Kardec, que empregar qualquer coisa fora da provocação, não é o Espiritismo. Procura seguir outra coisa. O Valdemar chegou e está faltando falta, hein? O Luiz, tenta sair e voltar. O Luiz está falando que estava com um problema no vídeo e som. Teve muita gente que no comecinho estava com um problema, que saiu e voltou. Camila está falando isso, o pessoal está falando, ah, já fiz duas vezes. Tenta sair de uma vez mesmo, Luiz, e voltar. Gervásio, eu não entendi, é por isso que eu não concordei com o seu repúdio naquele dia, não sei. Depois se eu puder responder de novo. A Márcia também está falando. Mais alguma comentária? Ela que você viu e eu não vi? Mas está fácil, não é tanta família que ele ganha um filho e não consegue. E outra bota que não se fosse um bom dia. É, gente, é. É isso que eu vou falar. Não vou nem entrar nas questões pessoais de julgamento. Gostaria muito que vocês entendessem isso. Não é uma questão de julgamento. Isso que nós estamos falando, e a Dona Luíza falou ontem, a Zilmar está falando, Alexandre, em casa da mãe tem risco de morte. Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar a questão, porque eu sou horrível de inúmero, gente. Mas, no livro dos Espíritos, eles já previam isso. Em caso de risco. Kardec pergunta, se a mãe vai se colocar em risco de vida, em risco de morte, desculpa, entre os dois, qual a opção? Salve a mãe e a morte o filho. Isso já está previsto no livro dos Espíritos e na legislação civil aqui no Brasil também. Bom, Germásio, tem assuntos muito complexos, é melhor ser ignorante e viver o bem sem saber. Não dá. Você já sabe. Quando você está tentando ser ignorante, você já sabe o assunto. Não, é, eu só... Não dá. Não dá para ser ignorante o tempo todo. Márcia, Márcia está falando, eu realmente fico chocado que o Dom Miguel dizer que cometeu o aborto de uma gestação de cinco meses, chocado. Márcia, o choque é isso que eu falo, cada um é interpretado de uma maneira, cada um está num grau de entendimento e num grau de compreensão, principalmente. Mas, para nós que já entendemos que a partir da concepção existe o Espírito ligado a essa mãe, a esse pai, a essa família, nós que temos essa concepção, essa ideia, para nós fica mais complicado ainda entender ou aceitarmos, entre aspas, essa decisão. Então, eu vou repetir, gente. É uma questão, é uma escolha. Muita gente vai falar assim, mas não é uma escolha da pessoa. Eu vou repetir. Claro, claro, que é uma escolha de cada um. O que nós estamos falando, o que a Dona Elisa falou ontem, o que a doutrina espírita nos diz é o seguinte, a ação do aborto vai contra uma lei divina, uma lei natural. Para nós espíritas que sabemos que já existe esse Espírito ligado, mais ainda. Mas, para quem não quiser e para quem não acreditar nessa situação que o Espírito está ligado, vale a mesma situação. nós estamos tirando a vida de alguém. Simples assim. Se eu sou contra liberação de arma, eu não posso ser a favor de aborto. Se eu sou contra, se eu sou a favor de criar lei para proteger animal, eu não posso ser a favor de lei que autoriza o aborto. Por escolha. Por escolha. O que nós estamos falando aqui é que a lei que foi aprovada na Argentina e se tenta no Brasil, é que a mulher pode ter a escolha de decidir até não sei qual semana que ela pode cometer o aborto. Muita gente, minha filha já discutiu, muita gente já discutiu, mas nós temos não sei quantos mil abortos clandestinos no Brasil. Volto a dizer, nós temos não sei quantas milhões de armas clandestinas no Brasil. A solução é liberar a arma? Ah, mas os bandidos têm arma clandestina do mesmo jeito que os abortos clandestinos. Quem que mata mais? A arma que é clandestina ou o aborto? Então, eu sou a favor, então vamos liberar as armas. Já que nós sabemos que existe a arma clandestina, vamos liberar a arma clandestina. É essa a mentalidade? Nós sabemos que existe o aborto clandestino, morre a mulher pobre porque faz o clandestino, então vamos liberar o aborto? É assim que a mentalidade nós temos que pensar? Ou nós temos que tentar fazer com que a situação se melhore? Aí sim há respeito de conscientização, mas não no momento que se nós não temos consciência ainda, nem para votar, nós não podemos simplesmente liberar a mesma coisa que você fala para mim, que agora é a opinião do Alexandre. Se eu fizer uma situação dessa para mim, o aborto vai se transformar na pílula do dia seguinte para qualquer menina que nós conhecemos. Qualquer um. Pobre, rica, destruída, sem instrução. Porque a menina que for rica ou pobre, que fizer isso, eu simplesmente, da mesma maneira que eu tomar a pílula do dia seguinte, eu vou fazer um aborto. Porque eu não quis. Não quero mais. Não quero brincar mais disso. Eu não quero mais essa brincadeira. E aí eu faço quantos abortos forem necessários. É isso que a Dona Luísa quis dizer ontem e é isso que a doutrina espírita nos diz. E hoje, como nada de coincidência, hoje nós estamos entrando na... Continuamos ainda em lei de liberdade, nós somos que é um item grande, tá? Mas nós encerramos a semana a lei de... liberdade de consciência, e hoje nós vamos iniciar o livre-a-mídio. E nós vamos dividir essa questão que vai ter muito plano para a manga, já começamos o assunto hoje. Nós vamos dividir provavelmente em três ou quatro semanas, tá? Hoje nós vamos fazer três, a semana que vem três e a outra semana são nove, se eu não me engano, são nove questões nesse sub-item. Tá? Então, e é um assunto, como nós já começamos a falar disso, existe muita confusão em relação a esse tal de livre-a-mídio, né? Entre elas, entre elas, uma grande discussão que é dentro do próprio movimento espírita, até pra gente tentar estudar um pouquinho e tal, existe uma confusão muito grande, nos livre-a-mídio, Deus nos deu, nós conquistamos, é conquista, não é conquista, isso é a primeira coisa que nós precisamos começar a entender de livre-a-mídio, Deus nos deu o livre-a-mídio ou nós conquistamos esse livre-a-mídio com o passar do tempo e com a nossa maturação moral, né? Os Espíritos nos dizem que é uma conquista e muita gente interpreta algumas questões como Deus tem dado o livre-a-mídio ao homem, na verdade nós vamos conversar sobre isso, então a 800, pra quem tá com o livro aí e quiser começar, olha lá, a Bete já falou que tá com o livro dela na mão. Então nós estamos na Lei Moral, capítulo 10, item 9, Lei de Liberdade, no sub-item Livre-a-mídio. Nós vamos começar a conversar sobre as questões do livre-a-mídio. Questão 843, vamos tentar ir até a 845, tá? Então são três questões, então a Sandra também tá falando que vai pegar o dela lá, eu vou deixar pra dar os avisos das atividades no final, tá gente? Então nós vamos começar na 843, quem tiver com o livro na mão aí, por favor, já pegue, que nós vamos conversar sobre, bom, tem mais algum comentário? A gente perdeu essa história da... Falamos só da... O Wagner tá falando assim, ele já tá agitado. Não, Wagner, é que você chegou agora, nós estamos falando da palestra da Dona Heloísa, você viu o finalzinho ontem, né? Tumul, que ela que eu já... Mandaram até o WhatsApp hoje pra mim falando disso no particular, e aí eu... Ah, eu mandei... Dar uma lida. É, é, dessa vertente de que nós precisamos tudo acertar por dentro da doutrina espírita. E eu acho que as pessoas ainda não entenderam que a crítica não é a crítica, não é o julgamento, mas é simplesmente falar sobre o que é a doutrina espírita, os espíritos disseram e Kardec fez questão de perguntar sobre isso há 160 anos atrás. Então não é nenhuma novidade não, tá? Vamos lá, 843, quem tá com o livro na mão então? Ah, e outra coisa, gente, quem não assistiu e agora ficou curioso, a gente faz isso de propósito, quem não assistiu, assistiu, tá? Nós falamos só da dura, que a Dona Heloísa deu no final, mas a palestra toda é riquíssima, vale a pena assistir, tá lá no nosso canal no YouTube. Vamos lá? Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Vamos lá? Olha, como a gente já viu nos outros estudos, nós temos a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Então, eu tenho a liberdade de agir também, de acordo com o meu pensamento e com a minha consciência. Porque se o homem não tivesse essa liberdade de agir, não tivesse o livre-arbítrio, eu gostei da comparação que ele seria uma máquina, porque a máquina depende de uma pessoa, de um ser humano para operá-la. Então, perfeito aqui, olha, ele seria uma máquina, ele não seria um ser humano. Não tem escuro. É, não teria. Ele ia fazer o que, ele ia seguir comandos. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem que agir de acordo com a nossa consciência. Ele foi bem feliz na comparação com a máquina, que a máquina, se não tiver alguém para comandá-la, ela não consegue fazer nada, né? Seria, então, seríamos todos ter ensinados a uma coisa só, não teremos escolha. É, nós vamos, nessa questão... Tem um monte de carinha brava que está subindo aqui, eu não sei quem está bravo, eu estou falando, umas carinhas bravas, assim, meio... Ah, tem um monte de gente brava, gente, não tem problema não. Acho bacana, mas fiquem bravos, e comentem, vamos discutir, de repente a gente tem outras vertentes, outras opiniões, e de repente, muito mais plausíveis do que as nossas. O Weigert está falando de verdade pensar e agir, mas escravo das consequências. Lembra que a primeira pergunta de Weigert, nós falamos agora um pouquinho, nós falamos da semana passada, nós terminamos na liberdade de consciência, como a Cláudia lembrou. e ele nem entra no livre-arbítrio, o Weigert está falando de uma vez no livre-arbítrio de sermos robôs. Tem o homem livre-arbítrio de ser usado? Gente, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é livre-arbítrio. Escolha. É isso que ele está perguntando. Tem o homem escolha nos seus atos? O homem escolhe o que ele vai fazer? E a resposta nos respira, pois que tem a liberdade de pensar, que nós falamos de liberdade de consciência. lembra que é sempre a sequência, a gente sempre fala isso. Como você tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de fazer. Então, tudo o que eu pensei, eu tenho a liberdade de ação. Então, tudo o que eu faço vem disso. Por isso, o exemplo que a Ana fala, sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. O Edmilson falou que seríamos robôs, o Masinho está falando, nós sermos imperfeitos, Deus nos dá a ferramenta do livre-arbítrio para que possamos evoluir com nossas escolhas. Aí, Masinho, vai entrar naquilo que a gente comentou agora há pouquinho. Essa é uma discussão que, para mim, fica muito clara, depois de tentar entender várias vezes isso, que o livre-arbítrio, nós vamos perceber nisso, nessas nove questões que nós vamos estudar dentro desse item do livre-arbítrio, que isso é uma conquista a cada passo. Hoje, aliás, eu fiz uma frase, acho que no Facebook, justamente em relação a isso. quanto mais liberdade eu tenho, mais responsabilidade eu tenho também. O que ele quer dizer com isso? É aquela história, gente, do filho adolescente, chato. Eu sou dono do meu nariz para fazer as bobagens que eu quero. Para ter responsabilidades, eu não sou dono do meu nariz. Eu quero que você continue pagando minhas contas, eu quero que você continue respondendo judicialmente, eu quero... é exatamente isso que ele está nos falando do livre-arbítrio. Exatamente disso que ele fala em relação à conquista do livre-arbítrio. Quanto mais eu tenho consciência, quanto mais eu adquiro conquisto o livre-arbítrio, mais responsabilidade eu tenho. E isso fica muito claro, por quê? Quanto mais entendimento eu tenho, mais responsável pelos meus atos. É nesse sentido que nós precisamos entender o livre-arbítrio. E nessa questão, nessa primeira, do livre-arbítrio, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade. O que ele está falando? Você tem o livre-arbítrio. Como você tem a liberdade de consciência, que nós estudamos até a semana passada, a de fazer vem em função disso. eu escolho. E aí, a Márcia se colocou a frase famosa de Paulo, tudo me é permitido, tudo me convém, tudo me é permitido, não deixei nada de domínio. A Márcia se conhece livre-arbítrio, limitações e a medida que a consciência foi plantada hoje pela primeira manhã. O livre-arbítrio não limita, né, Márcia? Ele vai limitar as atitudes com o próximo, nós vamos ver, Márcia, em relação à minha escolha, o meu livre-arbítrio, ele não limita. Se nós pensarmos que o livre-arbítrio, se for, vamos voltar um pouquinho, se nós pensarmos como muitas pessoas interpretam o livre-arbítrio, como Deus me deu o livre-arbítrio, todos nós teríamos exatamente todos os direitos iguais, de atitudes, e responderíamos todos nós exatamente igual. Por que que um responde, por que que um tem um atenuante e o outro não? Porque a minha consciência, o meu livre-arbítrio, eu conquistei, eu dei um passo a mais do que o outro que ainda não entendeu. Então, é conquista. Porque se fosse dado para a humanidade, olha, nós nascemos todos, se ignorantes, a partir de, tem alguns autores que falam assim, a partir do momento que eu tenho a consciência, Deus me deu o livre-arbítrio. Então, a partir do momento que todo ser humano tem consciência, estaríamos todos nivelados por igual, tanto na liberdade de ação, como na cobrança ou na justificativa ou de quando nós vamos responder pelas ações que nós tomamos, pelas decisões que tivemos. E nós sabemos claramente que não é. Nós não podemos pedir, nós vamos falar disso na próxima, eu não posso cobrar de uma criança que já tem consciência que foi dado o livre-arbítrio, se fosse dado para todo mundo igual, eu não posso cobrar como adulto. Nós vamos ver na 844. Então, isso nós precisamos ter muito claro. Nós vamos perceber que o livre-arbítrio, eu tenho a liberdade de ação. É isso que o Kardec pergunta e ele responde. Tem o homem ou o livre-arbítrio dos seus atos? Eu tenho escolha dos meus atos? Claro que nós acabamos de falar do aborto. Eu posso resolver abortar? como você tem a liberdade de pensar, você tem a liberdade de obrar, de fazer. Simples assim. O que isso ocasiona? Lei de causa e efeito. Eu não gosto da ação e reação porque para mim é física, eu detestava física na escola. Lei de causa e efeito. E é disso que o Kardec fala, não é a ação e reação, a reação é o livro do tipo. Então, é nesse sentido, é nesse sentido que nós temos que colocar. Beleza? Nesse aspecto, gente, tem mais algum comentário que eu vi o da Márcia, eu respondi, não vi, mas muita gente comentou aqui. Tem gente falando que está travando, mas tem muita gente falando que está tudo normal. A Márcia Freire está falando o que limita a minha consciência pensante. O meu anjo guardião também é um tirano, está, está, será, gritando no meu eu. Pare e pense. É, se a gente ouvisse... O Alexandre está ligando na mesma sequência da Márcia. Alexandre e o William. A consciência está ligada na evolução. Vem com a maturidade de entender as nossas responsabilidades diante do mundo e de nós. Perfeito, Alexandre. Exatamente isso. Se a gente não tem consciência, se a gente faz um ato e acho que está certo e está errado. Desde que eu não saiba. Não saiba. Desde que eu não tenha conhecimento disso. Por exemplo, o outro comentário que foi feito. Ah, é melhor eu não saber porque eu vou ter a responsabilidade. Quando você pensa isso, você já sabe. você já sabe. O Wagner já fez uma pergunta que já vai... Nós vamos uma hora e meia agora nela, Wagner. E o Niverbid no plano de reencarnatório? Nossas escolhas não realizadas? Wagner, nós vamos falar bastante disso. Mas, lembra que nós já conversamos várias vezes disso. Se eu acreditar, nós temos um determinismo relativo no nosso planejamento reencarnatório. Por quê? Porque se nós acreditarmos que o nosso planejamento reencarnatório nós não vamos mudar ele em nada, você concorda que nós vamos entrar nessa... O homem ser uma máquina do final da resposta 843? Porque se tivesse determinado, se nós fizéssemos uma programação reencarnatória, vamos lembrar o seguinte, a primeira coisa mais importante do que é isso. A maioria de nós, no nosso planejamento reencarnatório, nós programamos acertos. Nós programamos reparos. Nós programamos evolução. quantos de nós que fazemos esse planejamento reencarnatório, chegamos aqui falhados. Não conseguimos cumprir. Então, em relação ao planejamento reencarnatório, nós temos um determinismo relativo. Eu programo de uma certa forma, mas quem vai fazer isso ser executado sou eu através das minhas escolhas. Através do uso da conquista do meu livre-arbítrio até que ponto ele vai. Então, isso nós temos muito claro. Porque se nós acreditarmos que o nosso planejamento reencarnatório eu não mudo mais nada, é aquela mesma história que eu falo sempre aqui quando a gente nos desenha. Ué, se está pré-determinado, se nada vai mudar, se Deus fez e está programado exatamente o que vai ser, senta, bumbum na cadeira e espera. Aí volta no primeiro lá, seria um robô. Senta e espera. Por quê? Aí eu não preciso, eu não vou ter, e outra, com agravante, eu não tenho responsabilidade nem pelos meus acertos, nem pelos meus erros. Porque se foi feito um planejamento reencarnatório e Deus sabe que vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado, quem é o responsável? Ele. Então, essa é uma imagem que nós criamos dessa história de Deus num carma folha, Deus sabe quantidade, tudo isso é uma figura de linguagem, mas nós temos que entender que nós somos, lembra, que é uma fantástica passagem, nós somos artíspices da nossa felicidade ou infelicidade. As nossas escolhas vão determinar isso, o meu livre-arbítrio em relação ao que eu construo vai definir o que eu vou ser ou o que eu vou fazer ou não. Por isso que eu digo, nós somos crianças mimadas adolescente bobo. Nós teremos o livre-arbítrio quando nos convém a vantagem. Quando o livre-arbítrio nos cobra consequências, nós não queremos mais brincar disso. Mãe, eu quero uma liberdade, eu quero ter a minha vida, quero ter a minha casa e o meu cabo. O senhor ou a minha mãe? Mas você não queria ser livre? Usar o seu livre-arbítrio para fazer da sua vida o que você quiser? Mas desde que eu te dê os benefícios desse livre-arbítrio? As consequências eu não quero nessa brincadeira. Então nós somos exatamente assim, ainda. Nós somos exatamente desse jeito. Nós queremos o livre-arbítrio para fazer esse tipo de escolha. olha, mas eu tenho meus corpos, meu corpo, minhas regras, eu tenho todo o direito de abortar. A vida é minha e eu faço o que eu quero. Repito, você tem o livre-arbítrio de escolha. Junto com isso, consequências. Sem problema, sem julgamento, lei de causa e efeito, lei natural. Então é exatamente dessa maneira. Então é nesse sentido, o planejamento reencarnatório vai me dar o determinismo relativo de que, mesmo do que eu vou repetir, nós normalmente no nosso planejamento reencarnatório, nós programamos praticamente só certo. Ou você acha que o nosso anjo guardião, que na verdade é ele, os caras são muito mais espertos que nós, fala assim, não, Alexandre, você falou para mim que vai dar conta disso, mas não vai dar nem a pau. Vamos diminuir para 70% a menos isso? Vamos por só 30%. E ele faz isso tentando ser bonzinho, porque ele sabe que nem os 30 eu vim cumprir. Que aliás, dos 30 eu não cumpri é adquirir débito. Além dos 30 que eu não consegui fazer, eu aumentei o meu problema. Então, o nosso planejamento reencarnatório, normalmente, nós programamos para a evolução e normalmente nós não cumprimos. Por quê? Porque nós ainda estamos nesse padrão de vida, de realidade, de mundo, de provas de expressão. Então, como eu não consigo cumprir, nós não, se nós acreditarmos que isso era tudo escrito, eu volto a dizer, nós seríamos, como a Ana falou, eu vou repetir o finalzinho da primeira questão. nós seríamos máquina, nós seríamos robô, como o Edmilson falou. E nós não podemos acreditar nisso. Então, a cada dia, eu escrevo. A Ana falou isso no começo da coleção. A cada dia, eu construo, eu tenho uma página para escrever. E é literalmente assim. As minhas escolhas é que vão para o papel. Não é o que está escrito que está valendo. Eu mudo o que está escrito. Eu mudo o que está escrito. Quantas pessoas nós sabemos que tiveram moratória em relação a ficar mais tempo encarnada por mérito ou por missão? E quantos que foram antes por negligência? Então, eu mudo a minha programação através de escolhas que trazem consequências. Tudo interligado, gente. Tudo interligado. Isso tudo esquecendo a imagem infantil de algumas outras religiões de que isso é castigo de Deus. De que eu desencarnei, que eu morri porque eu traí. Não. Isso provavelmente não foi porque você traiu ou porque você desencarnou. Foi porque você bebeu demais, você usou droga, você comeu demais, você não se cuidou. Enfim, por vários outros motivos. A questão moral não vai desencarnar ninguém antes, não. Às vezes. A Camila está falando a verdade, senão você ia tornar um filme já com fim definido. Destinos traçados, isso que não é assim. A Márcia está falando um exemplo bacana que nós usamos no dia que nós batemos papo no filme do Divaldo. Nessa época eu vi no filme do Divaldo que ele queria casar e ter filho e não estava no planejamento dele. Ele poderia deixar tudo para trás e pronto. Ele poderia ter optado e falado para a Joana e falado, não, não, eu quero casar e ter filho e eu vou largar esse negócio de ser médio aqui porque ele não está com nada a isso. É uma escolha que ele poderia ter feito. Edmilson, podemos mudar o nosso planejamento claro e que se tivermos que passar por alguma coisa e precisamos reparar, passaremos, mas poderá ser atenuado ou não. Exatamente, Edmilson. Normalmente, mas por isso que eu digo, nós, quando nós criamos esse planejamento encarnatório, normalmente nós fazemos já isso. Eu cometi um erro tão grave com a Cláudia que nessa encarnação eu venho para reparar e chego aqui e nem a pau, não quero reparar é nada. A Cláudia continua sempre um desafeto meu. E aí, quem que vai me obrigar a fazer se eu tenho o livro aí? Se eu conquistei esse livro aí? Maria Tereza, lá de Duartino, Mocinho Fernandes, bem-vinda. Mais alguém, Santo Critério está por aí. Alexandre, sim. Verdade, Deus mostra o caminho em que nós fazemos ações para atitudes que levem ao planejamento do Mestre contra a nossa evolução como homens. E sim, seguimos para bem, Senhor. Liga-arbítrio, pessoalmente, acho que o Senhor nos deu para o homem que tenha consciência e o tamanho da missão. É. Valéria, uma pessoa que está doente, recebe o diagnóstico, não acredita e tem o livre-arbítrio de continuar errando ou seguir o tratamento e melhorar. Exatamente, Valéria. Nós estamos vivendo isso e infelizmente que nós estamos chegando no ponto que o nosso livre-arbítrio vai até o direito do outro no Facebook interferir na minha escolha. Até isso, nós precisamos pensar no livre-arbítrio agora. O livre-arbítrio vai até a pessoa entrar na sua página e falar assim, nossa, vai tomar, vai virar na caré. Não, vai virar na gartixa. não vai virar na gartixa. Quem quer tomar vacina, vai tomar vacina. Quem quer tomar remédia, toma remédia. Que coisa! Aí nós ficamos falando em livre-arbítrio e a pessoa quer falar em aborto e não sabe nem se vai tomar vacina ou não. Ah, gente, pelo amor de Deus! Nós precisamos amadurecer antes da gente querer questionar. Nós precisamos amadurecer para o que eu falava. Nós falamos em livre-arbítrio e escolhas, nós estamos falando de um assunto sério que é aborto e as pessoas estão discutindo na internet e as pessoas ficam buscando. Aliás, eu vou repetir uma coisa que eu falei do dia aqui. A história do ficar em casa, que é para ficar em casa, é produzir, mesmo não trabalhando fora. Não fica procurando sarna, nem chega com a ciência dos outros. tem tanta coisa boa na internet, mas tanta coisa útil para fazer, em vez de ficar fazendo bobagem na internet, e isso é interferir no livre-arbítrio dos outros. Olha, exemplo bom de livre-arbítrio que eu não tinha pensado. Nunca tinha pensado no livre-arbítrio do Facebook. Eu vou propor com o Zuckerberg que eu resolvi o problema também. Ai, gente, desculpa. Vamos lá, oito, quatro, quatro. Deixa eu ver o livro. Delipio-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Perfeito. A Raquel está falando aqui que na boa palestra. Nao seminário, né, Raquel? Gente, pelo amor de Deus, não tem gente chata. Põe lá, Raquel. Você quer uma calma? Deixa eu ver umas gotinhas ali. Ó, não, a Márcia está falando. Alexandre, não seriam capazes das minhas famílias velhas nenhum querem tomar pra não virar jacaré. Isso é uma comédia. Márcia, mas deixa não tomar, gente. Deixa não virar jacaré. E quem for tomar e virar jacaré, vive fazer o jacaré bonitinho, anda na rua, rastrejando. Ninguém vai achar estranho. Todo mundo está postando no Facebook que se aparecer algum jacaré, nós vamos achar que alguém tomou vacina. O meu medo é esse. Se aparecer um jacaré no lago, a pessoa vai lá e vai querer dar a mão achando que alguém tomou vacina. O meu que seria esse. Que apareça daqui a pouquinho alguém vê jacaré e fala assim, oi, parente, oi, tio. Ah, aquele lá voltou no tal candidato, é ele que está ali, só está faltando isso pra nós. Está difícil. Nossa, gente. Não é barriga não, gente. Vai chorar. Bom, gente, vamos lá. Oito, quatro, quatro, quatro. Vamos lá. Olha, pelo que eu entendi, o livre-arbítrio vai se desenvolver no colo. O bebê, ele não tem como ele escolher, ele ainda não desenvolveu o raciocínio. Ele acha que sim. ele chora, ele sabe que o amor vai pegar no colo, vem de uma maneira, alguma coisa que vai crescer em troca. A partir do momento que vai crescendo, que vai desenvolvendo a liberdade, né, de ele desenvolver a inteligência. Eu acho que desde pequeno também a moral, ele vai tendo as escolhas. É onde ele começa a dialogar com a gente. Olha, isso eu quero, isso... A gente começa a trocar ideias. Aí ele vai precisar. É, porque tem que ter também, né, porque se a gente deixar... Aí já, às vezes, é um espírito que já... Eu tenho que dar uma moral. Aí entra no... dos espíritos novamente, né, a responsabilidade do pai e da mãe na educação do seu filho. Até uma certa idade, claro que ele não tem liberdade. Uma criança quer brincar. Uma criança de 2, 3 anos quer brincar com uma faca. Você não vai deixar o liberdade que ela vai brincar com uma faca. Vai? Ela vai se machucar e ela não tem a mínima consciência disso. A mínima culpa disso. Você não vai dar um copo de vidro para uma criança com água, uma criança pequena. Aí a responsabilidade da mãe e do pai. Mal. Criança que foi mal cuidada, e aí também vai ter suas consequências. Conforme vai crescendo e desenvolvendo as suas faculdades, vai ter do livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Isso entra dentro da educação que você está dando para o seu filho. se ele pode tudo quando é pequeno, aí não vai querer com 13 anos você querer resolver o problema lá na frente. Se você vai na escola ligar com o professor, porque meu filho é tão bom, porque você... então é uma questão de conforme a criança vai crescendo e é tão importante a educação do ser quando criança. Tão mais fácil, mesmo porque chega uma certa idade, ele tem o eu próprio dele, o eu do espírito, está muito mais aflorado, os meus defeitos com quem eu vi. E aí, se eu não tiver uma estrutura de educação, de respeito, fica muito difícil de ser um adulto que ia estar conviver e vai virar esses daí do Facebook que eu já estou falando. Gente, nessa questão tem dois pontos fundamentais. A Claudia já falou no início de tudo, mas aqui fica muito claro aquela definição que nós começamos no nosso aluno no início, na 843, que é só se o livre-arbítrio fosse dado a todos igualmente como muito tem na literatura, a partir do momento que tem consciência, vocês concordam que então todos tenham o mesmo livre-arbítrio? Isso nós falamos no ano 843. E por isso a pergunta de Kardec, ele está perguntando assim, do livre-arbítrio que vocês falaram ali em cima, que eu respondo, que eu tenho como pensar, que eu tenho a mesma coisa de fazer, do livre-arbítrio que vocês falaram que pode. Goza o homem desde o seu nascimento? O que ele está perguntando? Exatamente o nosso aluno agora um pouquinho. Então, se o livre-arbítrio é igual para todo mundo desde a consciência, a criança teria o mesmo livre-arbítrio. E ela deu um exemplo, a criança tem o mesmo livre-arbítrio? Ela pode ser cobrada da mesma maneira ou ela pode ser responsabilizada da mesma maneira que um adulto? Algumas crianças têm mais naturalidade que adultos, mas não vão pensar, vão pensar na maioria. Nesse aspecto que ele está perguntando. Então, claro que não. e aí a Ana é claro documentado. Claro que nós já tratamos disso lá atrás, da responsabilidade nossa dos pais em relação a essa educação moral e intelectual. Moral e intelectual são responsáveis. Nós estamos vendo isso, nós estamos fluindo há um ano isso aqui, que o perrengue que estão passando os pais de ter os filhos dentro de casa está sendo uma loucura para os pais que não estão acostumados nisso, que não estão acostumados a educar nem moralmente nem intelectualmente. Então, é nesse aspecto que ele diz. Então, quando nós temos essa conquista, por isso que eu sempre prefiro a literatura que nos diz de conquista, eu venho conquistando o meu liberdito. Por quê? Quanto mais eu conquisto, mais eu respondo por ele também. Então, é uma conquista que me dá responsabilidade maior. A Raquel está falando que somos espíritos milenares, de forma inconsciente sabemos o que é certo e errado. Eu penso isso na idade adulta, claro. Sim, Raquel. Mas, de novo, exatamente o que você falou. Se somos espíritos milenares, você concorda que nós trazemos evolução moral em relação a essas sucessivas reencarnações? Então, o meu grau de livre-arbítrio ele não pode ser igual o de alguém que evoluiu mais rápido do que eu. Que mesmo estando encarnado hoje na mesma situação, num planeta de prova e expiação, no mesmo degrau, você concorda que nós estamos possivelmente cada um num momento moral? Cada um com uma condição moral? Então, por isso que nós não podemos tratar dentro do meu entendimento em relação a isso, quando nós temos dentro da literatura espírita que Deus nos deu o livre-arbítrio e interpretamos isso como dado e não como conquista, que me parece muito mais razoável. Por quê? Porque é exatamente o que a Raquel comentou. Se nós somos espíritos milenários, nós vamos trazendo, e isso nós estudamos toda semana, esse aprendizado moral de várias e várias encarnações. E a Raquel até comentou, claro que com um adulto, o exemplo que ela deu, mas se nós lembrarmos como a Raquel, são os espíritos milenários que a criança tem toda essa bagagem, ele só não vai responder isso na idade, porque nós também já conversamos sobre isso, estudamos sobre isso, ele não pode responder naquele momento, ele não tem maturidade para essa encarnação, mas o conhecimento moral dele, o livre-arbítrio dele, ele já conquistou. É bem legal essa comparação da criança, do crescimento da criança com o livre-arbítrio conquistado, conforme a criança vai crescendo, ela vai ganhando mais liberdade de fazer aquilo, de fazer algo. Por exemplo, quando ela tem idade, a idade que ela pode ganhar no celular, quer dizer, ela conquistou o poder ter alguma coisa, conquistou a confiança dos pais em alguma coisa, então é exatamente isso, o livre-arbítrio vem de acordo com o passo que a gente dá, exatamente para a educação da criança. E a responsabilidade também, que é aquela história, olha, e aí quem responde, eu vou usar o comentário da Ana Wagner, porque você falou, nesse momento do crescimento do filho, onde o espírito está dormecido, quem passa por avaliação são todos, pais e filhos, ou mais os pais pela maturidade. Eu vou usar o exemplo da Ana agora, se eu der um celular com o meu filho de 13 anos de idade, e ele não tem maturidade suficiente para usar um celular, quem responde? Eu, né? Quem é o inconsequente sou eu. Você acha que ele tem maturidade, e ele prova para você, você descobre que ele não tem maturidade, eu fico assim, como pai é tirado. Não, então, e eu sou responsável por não ter entendido, por ter me equivocado em ação. Nós somos, nós já trabalhamos, estudamos bastante isso. O filho vai ter a responsabilidade de acordo muito com o que nós oferecemos. Ah, mas Alexandre, mas a Raquel acabou de falar que nós somos espíritos milenares e que nós trazemos requisitos de todas as... Por isso, nós, como pais, temos a obrigação de indireitar o pepino, como o termo vulgar em minha avó. Se tem a má tendência, nós já discutimos isso várias vezes, nós identificamos muito cedo. O professor, então, com o primeiro dia de aula, já sabe quem quer ocupar a trabalha o ano inteiro. Por quê? Porque a tendência está latente, gente. Os estudos nos dizem, antes era um pouco mais, mas hoje, com seis anos de idade, o espírito está começando a despertar e colocar para fora realmente o eu dele. Mas dos zero aos seis, eu tive todo esse contato e responsabilidade de perceber e tentar acertar isso tudo. A Valéria Braille fez uma pergunta. Uma pessoa comete muitas atrocidades, digamos, um vítulo. Na próxima encarnação, ele não perderá o livre-arbítrio. Valéria, lembra da lei de causa e efeito? A gente tem uma vida hoje, a gente tem uma certa condição do livre-arbítrio de acordo com a posição social que a gente tem. De repente, eu fiz mau uso do que eu tenho, mau uso do meu dinheiro, mau uso da minha moral que eu tenho, mau uso da minha posição. Eu venho numa outra encarnação sem tudo isso para poder entender. Eu não fiz isso para merecer. É a mesma coisa do passar no celular. Você deu o celular para o seu filho e ele não fez mau uso, você tira o celular. Você não tem maturidade para ter isso. Então, na próxima encarnação não é castigo. provavelmente esse ser vai passar por uma situação bem complicada sem as coisas que ele tinha. Ele era hiper, mega inteligente, um gênio, usou a inteligência para o mal. Vai vir com idiotismo, vai vir com tudo, não é uma regra básica, mas é um exemplo. Vai vir com problemas mentais ou de deficiência no raciocínio. Para quê? Para dar valor ao que ele tinha antes, que ele fez um uso errado do que ele teve. Não é que ele perde o livre-arbítrio. É uma questão de ação e reação no cálculo. A Raquel está dizendo aqui, quis dizer que, apesar de ser governado, temos compromisso de caminharmos para a evolução. Então, por isso que eu usei o seu exemplo, Raquel, porque apesar de toda essa bagagem, nós continuamos, teoricamente, ou inevitável, o crescimento. Nós podemos estagnar, mas como nós somos seres milenares, nós trazemos essa bagagem. Nós estamos construindo e conquistando a cada passo de elevação moral um dado um pouquinho mais do nosso livre-arbítrio. Gente, eu sempre comento, eu sempre falo isso, tem gente que já viu falando isso, eu sempre usei esse exemplo em curso que eu fazia do livre-arbítrio que é o chiqueirinho de criança. Não sei se pode chamar, mas se não vou ser processado também. Não sei se pode chamar de chiqueirinho, aquele quadrado, que hoje em dia não tem mais, acho que as crianças saibam da maternidade andando, acho que não tem mais. Bom, e se eu falar chiqueirinho e alguém processar também, diz alguém que entendeu, aquele quadrado que antigamente a gente punha, não sei se põe ainda, a criança. Não sei se põe mais. Então, antigamente ela vai ter e deve ter, não é possível que eu sou tão velho assim. Mas para mim o livre-arbítrio fica muito claro quando a gente usa essa expressão. Olha, a criança começou, ela está sempre no colo de todo mundo e ela começa a engatinhar. Então, ela está conquistando o espaço. aí a mãe, o pai, que é um pouquinho mais responsável, em vez de deixar ela começar a engatinhar, puxar o panelo do fogão, quebrar o enfeite ou as famílias que tiram tudo os enfeites, porque, coitadinha da criança, enfim. mas, o que a mãe faz, o pai faz? Coloca no chiqueirinho e a criança tem uma liberdade absurda. Do que? Aonde? Dentro do chiqueirinho. O livre-arbítrio dela está restrito a uma situação que ela não vai se colocar em mais risco e nem colocar ninguém em risco. essa é a nossa conquista do livre-arbítrio. Preciso dar santo aqui que é muito importante a gente comentar. Muitos dizem que em reencarnações passadas foram reis raízes e hoje são pessoas normais. Isso pode acontecer? Não seria um retrocesso? Sando, não, não, porque a gente está falando em matéria, nós estamos falando em matéria, estamos falando em dinheiro. uma encarnação do tipo de dinheiro como a gente já estudou em outros dias o dinheiro ou a falta dele tudo é prova. Essa posição social não quer dizer nada. Se eu fiz rei raízes e eu tive dinheiro se eu não fiz bom uso disso eu tenho que vir de novo provavelmente sem essa condição para entender que eu fiz mal uso. Acabei de falar da pessoa que é inteligentíssima e usou para o mal para fazer uma arma para fazer alguma coisa e veio com um certo idiotismo para poder entender que ele não tem mais a inteligência. A gente não retrocede por vir mais por estar bem de vida hoje na outra eu estou ruim eu estou mais pobre entendeu? Isso é uma condição material que é necessária para o crescimento né? Olha Sandra eu tenho muita gente que fala para você que foi rei e rainha eu conheço umas para aqui que é espírito ou desespírito que foram em três gerações seguidas rainha não sei o que não sei o que e tal e até hoje não aprendeu então essa questão moral o que ela está dizendo para você é que a relação material da situação que nós vivemos eu posso ter sido um rei ter sido um rei extremamente perverso como usar no exemplo do Hitler agora tive extremamente poder e vou voltar numa situação complicada provavelmente isso não é retroceder moralmente moralmente nós ascendemos ou na pior das hipóteses estacionamos durante um determinado tempo então como ela disse em relação a material nós vamos passar por inúmeras situações rico, pobre, milionário pau, pérreo, miserável para não como castigo divino mas para a nossa evolução todas essas situações são para que a gente cresça para que a gente melhore e alguém comentou o Edmilson fez um comentário fantástico é exatamente a história do chiqueirinho nossa liberdade relativa absoluto sou Deus exatamente isso então é essa a questão a Raquel está falando causa e efeito acho que em relação ao que a Ana comentou exatamente Raquel eu tenho essa situação e às vezes eu não aprendi ou independente e não entendemos isso como castigo só às vezes a situação que eu ter vivido como rei ou rainha e eu ter vindo numa determinada próxima encarnação numa situação financeira pior não quer dizer que moralmente eu atrasei na verdade eu simplesmente precisei passar por essa situação para aprendizado porque é da matéria de novo de novo em relação à matéria tudo que é material gente não é nosso nós não adquirimos matéria nós não transportamos matéria para as próximas encarnações nem títulos Sandra para uma pessoa chegar a ser ruim uma rainha é porque teve capacidade intelectual e moral só dei um exemplo para tentar entender o assunto não só vou cumprimentar não nem sempre a pessoa que chegou a rei e a rainha teve capacidade nem intelectual nem moral ele ganhou o título a mesma coisa que você ganha uma herança você não trabalhou você não fez nada e ganhou uma herança por milionário né você teve capacidade intelectual e moral para isso não não trabalhei eu ganhei eu ganhei né mas mesmo que tenha tido mesmo que tenha tido Sandra eu acho que assim que está faltando talvez você para a gente determinar essa situação do crescimento dessa do que você teoricamente está entendendo como retrocesso é material mesmo que ela tenha tido mérito para ser rei ou rainha numa encarnação passada e nessa ela veio numa condição financeira ou um status social pior não quer dizer em nada que ela diminuiu o que ela adquiriu intelectualmente moralmente essa existência nós estamos falando de novo nós sempre precisamos entender que o que nós adquirimos na matéria por incrível que pareça ainda para a gente admitir fica na matéria eu não carrego o meu bem material em nenhum aspecto para as próximas encarnações o que eu vou o que eu adquirir moralmente intelectualmente na outra eu transporto para a próxima isso sim isso é conquista minha então independente de ter tido mérito de conquistar esse título por exemplo de rei ou rainha que você usou a próxima encarnação eu posso sim vir de uma situação financeira ou social abaixo do que era por quê? porque é uma experiência que eu precisava passar para o meu crescimento moral para a minha continuidade no crescimento moral ué mas eu vou estar me rebaixando porque nós temos a visão da matéria porque nós olhamos como eu era rei como é que agora eu vou voltar para o meu essa imagem da matéria eu continuo o que eu adquiri o que eu conquistei moralmente intelectualmente é meu aquela história de mãe falar para filho olha o que você adquiri na escola é ser mentira parece conversa fiada de mãe velha falando para filho é exatamente o que nós temos no espírito o que eu adquiri o que eu ganhei isso ninguém me tira título me tira e às vezes na própria encarnação e para outra mas ainda nós não sabemos mas então é nesse sentido nós precisamos desvincular uma coisa de outra então o fato de eu voltar numa realidade financeira ou social abaixo do que eu tinha não é demérito às vezes é por uma necessidade de eu precisar passar para o meu aprendizado e não com castigo aquela situação nova por isso a história do homem mulher rico pobre branco amarelo preto assim também é a mesma coisa estouro nós estamos nós não somos estouro mulher posso voltar para a nossa encarnação para entender o outro lado do que se faz Raquel está falando o que importa é o quanto evoluímos moralmente independente da classe social e capacidade intelectual não é? é isso mesmo Raquel perfeito exatamente a situação a Marcia está falando temos outros exemplos foi de Emmanuel foi senador uma reencarnação e um escravo na outra o do Emmanuel é uma situação mais apertada ainda esse foi por resgate esse usou extremamente equivocado a existência e voltou numa outra situação para entender que aquilo era desnecessário mas às vezes nem sempre é assim às vezes eu simplesmente preciso daquela nova oportunidade para aprender mais alguma coisa que aquela realidade por exemplo que eu conquistei materialmente como rei ou rainha não me serviu para aprender por exemplo como servir o próximo por quê? porque eu sempre fui servido então de repente isso me faltou isso não tem nada a ver com ser bom ou ruim não tem nada a ver com ser bom eu posso ter sido um excelente rei mas eu não aprendi a servir eu sempre fui servido então eu venho numa situação de que eu preciso aprender a servir como castigo? não para o meu aprendizado para o meu crescimento moral então eu venho numa situação de que eu uma necessidade que eu não precisei na outra agora me apresenta nessa encarnação uma situação aonde eu vou aprender a servir coisa que eu nunca tinha feito e às vezes não foi castigo às vezes é justo também aliás como nada é castigo é justamente para que aquela situação me sirva como aprendizado para que eu cresça moralmente mais rápido só isso Sandra essa pergunta que você está fazendo eu também faço e é complicado se eu sou milenária diante da doutrina me acho tão pequena com tanto que aprender e que fiz durante tantos anos passados olha Sandra com certeza fomos piores do que somos hoje estamos aprendendo cada evolução cada encarnação é uma chance de aprendizado cada um no seu tempo meu amigo eu não vou fazer esse comentário porque tem gente que sabe quem quer e vai fazer chateada comigo como eu não sou porque eu não vou fazer nossa mas como tem gente que nasceu como rei e rainha vai é só eu sempre falo assim todo mundo que vai naquele dia que nós estivermos com a Lúcia nós até brincamos naquele bate-papo que nós fizemos sobre terapia de vida passada ninguém vai fazer terapia de vida passada para descobrir se foi escravo todo mundo vai encartomante psicólogo da terapia de vida passada para descobrir e normalmente a pessoa sai desses lugares contando para a gente que ela foi normalmente foi rainha de Namarca na Europa tudo assim ninguém eu vou falar para você o que tem de gente que reencarnou que só tinha nobre os coitados de escravo e plebeu acho que não tinham reencarnado ninguém porque tudo que você conversa foi rei, rainha escravo e plebeu não tem ninguém mas sigamos deixa eu ver aqui o do Alexandre do Ian aliás muito obrigado pela participação está ajudando demais Alexandre sim evolução é diária cada um vai seguir seu caminho conforme ações determinadas vai se repetir e vai aprender é por aí é que a gente começa a estudar a luta no espírito e às vezes vão desesperar você fala meu Deus sabe a palestra do Lucas ai que saudade de ser uma estrela do mar mais ou menos isso que saudade de ser uma estrela do mar que eu não sabia de nada disso mas exatamente bate as vezes aquele espelho meu Deus tanta coisa eu não aprendi a gente está indo de prova de expressão seu pai eu acho que é o mais provável meu pai disse que eu prostituo em Portugal só palma na cabeça esse é o mais humilde esse é capaz de ter sido rei a Sandra eu acho que foi do gueto olha Sandra eu não vou nem pensar o que eu fui porque eu sou ruim desse jeito hoje eu fico imaginando nas anteriores vamos lá 845 nós vamos conseguir hoje não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as três disposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer as três disposições instintivas são as dois o espírito antes de encarnar conforme seja este mais ou menos adiantado elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições não há porém arrastamento irresistível uma vez se tem a vontade de resistir lembrai-vos de que querer é poder antes da cláudia eu vou aproveitar o comentário Raquel eu acho que 845 vai muito de encontro com aquilo que você comentou agora há pouquinho em relação a gente trazer dessas encarnações milenares vamos lá é um espírito que vai a matéria que não anda no meu corpo quem comanda o que eu vou fazer ou deixar de fazer é o meu espírito e aí vai de acordo se eu sou mais evoluído ou menos as ações que eu vou ter se eu for um espírito menos evoluído pelo que eu tenho aqui tem aqueles espíritos ao fim só que como eu tenho o interbítrio e quem manda sou eu eu posso decidir se eu vou fazer aquilo ou não eu tenho esse conhecimento quer dizer eu vou fazer se eu quiser é aquela história que você comentou uma vez que não existe carne fraca a carne é fraca quem é fraca é o espírito é a moral é o espírito é tudo ali daí bota a culpa na carne sendo que quem manda é o meu espírito e não o meu corpo físico eu acho que essa pergunta tem muito a ver com o que o Alexandre falou e o que eu sempre gosto muito de falar quando o meu espírito aprendeu meu espírito aprendeu está tudo certo predisposições predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar ou seja eu venho em uma fase infantil com todas as predisposições que eu tenho dentro do meu espírito ali já gravadas quer dizer coisas que eu aprendi coisas que eu ainda não aprendi coisas que eu trago comigo que eu tenho que aprender com os meus defeitos enfim e eu não perco o que eu aprendi não perco e nada me obriga a cometer erro só se eu quiser continuar no erro quando eu tenho a total consciência quando eu começo a ter a consciência do meu espírito quando eu começo a crescer e eu tenho a consciência do que eu sou nada me obriga a fazer o que é errado eu faço se eu quero aí está o livre-arbítrio o livre-arbítrio então eu esqueço o livre-arbítrio hoje você não tem que ser hoje antes de eu fazer o comentário eu vou ler a Edna fez uma pergunta que eu ia comentar Edna mas existe a influência espiritual? claro que existe Edna só que para a nossa tristeza como nós adoramos obsessor o que eles nos dizem é o seguinte a Ana já falou e a Cláudia as predisposições instintivas meus instintos maléficos ou benéficos estão no meu espírito antes de encarnar depois disso nós acabamos de falar lá em cima o livre-arbítrio goza desde o seu nascimento na 843 o livre-arbítrio tem o livre-arbítrio nossos atos o que eles continuam falando para nós na 845 conforme seja este mais ou menos adiantado moralmente elas podem arrastar na prática de atos equivocados repensíveis no que está amparado você falou para mim influenciado secundário que ela está falando eu sou influenciado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições aqui tem um monte de gente que vai parar de ser espírito todo mundo que nos procura no atendimento fraterno no presencial que não tinha muito ou em qualquer pessoa que procura a gente depois da palestra para conversar sobre isso e tal ah mas o meu marido o meu filho é obsidado ele só pensa em droga ele só pensa em coisa errada ele só pensa me trair e ele vive e eu fui num num centro e ele falou que ele tem um monte de obsessor que quer arrastar ele para o caminho errado e aí tem muita gente que nunca mais volta no centro que eu vou fazer a tema de fraterno pelo seguinte olha quem está trazendo todos esses obsessores para dar na cara da senhora é o seu marido quem tem esses pensamentos equivocados é ele nós atraímos o que pensamos nós somos o que pensamos nós somos a energia que nós emitimos tirando poucos dentro dessa gama toda de obsessor que vem através de raiva ódio vingança a maioria principalmente desses vícios da matéria sou eu que tenho a predisposição e atraio esses meus amiguinhos que são amigos teus que simpatizam o que eu posso quando você fala isso você fala sempre é fraco vou procurar outro pode procurar quem quiser e é isso que os espíritos estamos dizendo não é o seu espírito amigo do bem nem o Alexandre conforme seja este mais ou menos adiantado elas podem arrastar a prática de atos repreensivos no qual será secundário será influenciado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições com esses gostos com essas vontades que eu tenho então quem é responsável por isso? eu não há porém arrastamento irresistível nossa alguma coisa eu não consegui me conter mentira você quis fazer não há porém arrastamento irresistível uma vez que se tem a vontade de resistir lembrai-vos de que querer é poder eu quero fazer coisa errada eu quero fazer tal coisa eu não quero fazer tal coisa eu tenho vontade de trair eu tenho vontade de usar droga eu tenho vontade de fofocar eu tenho vontade de fazer as coisas que atraem esses espíritos que nós falamos que nos influenciam é ao contrário o processo eu atraio o que simpatiza comigo eu penso o tempo inteiro em sexo quem são os espíritos que me acompanham nesses pensamentos? os mesmos espíritos quem não pensa em droga usa droga quem são as minhas companhias espirituais? quem está influenciando quem? o grande problema de novo gente é que nós somos fomos acostumados a terceirizar porque nós vamos não sei aonde quando nós somos pais relapsos e nós fazemos assim ah você não anda mais com aquela pessoa lá porque ele é má influência ah pai eu usei droga porque o meu primo que me deu e aí o que eu faço então para de mudar com o seu primo e não vou mais olhar se eu estou usando droga é melhor eu culpar o primo e com relação à espiritualidade mas aí é o inverso literalmente é isso que eles nos dizem os espíritos vão se aproximar de quem se afiniza por isso que quando nós falamos inúmeras vezes do evangelho no lar quando nós falamos parece bobagem toda vez que vai fazer atendimento fraterno olha faz o evangelho no lar tem gente que liga para a gente olha estou vendo estou fazendo barulho em casa eu estou vendo vulto em casa você está fazendo o evangelho no lar não é uma bobagem o que que é isso o que que eu estou fazendo quando eu faço o evangelho no lar quando eu mudo os meus pensamentos isso não quer dizer que precisa acompanhar a live espírita quando eu mudo o meu pensamento quando eu mudo as minhas ações e o que eu estou vibrando muda as companhias por que? porque se você tem um monte de companheirinho um monte de colega desencarnado que quer que você cometa os equívocos que você comete sempre a hora que você para de fazer isso por que que eles vão ficar com você? te atormentando se eu quero eu vou em outro lugar é simples assim por que que eu vou insistir em ficar atazanando o Alexandre tentando convencer ele a fazer bobagem se ele resolver o que não vai mais? em vez de eu ficar perdendo tempo aqui atazanando ele tentando convencer ele de voltar a fazer os erros eu vou atrás de quem está fazendo eu vou usar droga onde está usando para que que eu vou perder o meu tempo aqui gastando energia? eu tento uma, duas, duas investidas até a hora que eu canso por que? porque ali não vai sair nada mas nós continuamos tentando jogar culpa em terceiros nós continuamos tentando julgar em relação a isso e a resposta dos espíritos nessa questão para mim é assustadora quando a gente olha de verdade para ela no que será secundado pelos espíritos não há, porém arrastamento irresistível é isso que eles nos dizem eu ouvi algumas perguntas aqui o Mazinho tinha falado lá em cima tem gente que é tão burro que devia caçar a utilização do livre-arbítrio dessa pessoa ótimo, Mazinho o Wagner vontade de resistir se não resistir é porque gostamos daquilo que cedemos exatamente, Wagner eu faço aquilo que em relação ao que eu gosto mais alguém a Liana está falando boa noite não me preocupo que eu fui só queria saber qual é a minha missão será que estou no caminho certo e a filha do Mil não acordeu 19 anos e o pai do Teixe não entende não tem problema de saúde Lia se você quiser entrar no atendimento fraterno para a gente bater papo melhor ainda mas saber qual é a sua missão se você está no caminho certo está caminhando de acordo do que diz ou próximo do que seria o homem de bem que nos fala o Evangelho se eu estou seguindo não estou cometendo equívoco ou o mínimo possível não estou prejudicando ninguém estou tentando melhorar moralmente a cada dia tentando me aprimorar moralmente estou no caminho certo e a minha missão é o que eu preciso fazer de bem para meu crescimento espiritual e bem para o outro que é a obrigação nossa em relação à sociedade o Wagner está falando de ser atafricante é porque tem usuário e assim por diante o Wagner está falando que meus pesadelos sumiram depois comecei a estudar e acompanhar vocês Wagner, isso é uma coisa muito comum a gente sempre diz isso porque e não é aquilo que eu digo não é o amigo do bem nem doutrina espírita que faz isso quando eu mudo o meu padrão vibratório quando eu vibro em outra sintonia aqui nós já falamos 500 das vezes o que determina essas companhias espirituais é o meu padrão vibratório o que eu atraio vou voltar porque senão muita gente vai falar isso ué, mas e o o meu obsessor que vem atrás de vingança esse é um outro caso mas é minoria mas é minoria o que normalmente nos acompanha o que normalmente está próximo o que normalmente vibra ao nosso lado são as companhias espirituais que se afinizam aos meus buscos principalmente nesse caso tecífico aos meus defeitos ué, mas Alexandre e as qualidades quando eu vibro bem quem se aproxima? espíritos que estão vibrando nessa sintonia então por que que normalmente como Wagner fala eu parei de ter pesadelo de repente ué, porque eu estou vibrando numa outra sintonia eu estou fazendo a minha oração eu estou gente é só a gente imaginar o seguinte você como amigo é que nem amigo quando os amigos casam né o Mi não está ao vivo acho que não né então o Mi ele viveu três gerações aí os amigos da geração dele de adolescente começaram a casar certo aí e você que é solteiro que você guarda de balada e tal o que que começa a acontecer com você você não passa mais a conviver com esses amigos a maioria dos casos não vamos ser todos mas por que porque esses amigos casados começam a ter um outro ritmo de vida encontros de casais pizza na cadeia um jantar não sei quem e eu não vou mais em balada casados cinco, seis amigos no mesmo grupo eu acabo mudando de grupo e não estou falando estou dando esse exemplo de casado pelo amor de Deus vai achar que o casado estava errado ou que o pessoal estava errado mas essa é a sintonia eu vou afinizando com as realidades que se aproximam do que eu me interesso então quando eu começo a me interessar pensa no espírito falando assim o cara era bêbado todo dia estava na balada aí esse cara começa assim pô é de quarta-feira esse Wagner também o cara seis horas de sair do trabalho com o guard chegava no carro meia noite bêbado na galinha aí eu dormia tinha um monte de pesadelo nós era chegado nós trocavamos as ideias ajeitadas aí agora o cara quarta-feira o cara senta 15 para as 8 na frente do computador fica até 15 para as 10 da noite falando desse tal do espiritismo falando de oração falando de vibração falando de imundar de sintonia eu não vou perder meu tempo duas horas de farra com esse Wagner vou embora daqui simples assim simples assim e isso até nisso até nisso no caso que eu falei das vinganças os que tem ódio e demais também acontecem muitas vezes por quê? porque normalmente isso é de outras encarnações e eu tenho e às vezes ou na maioria das vezes eu tenho culpa no cartório sim para quem assistiu o filme do Divaldo vai lembrar muito bem disso ele tinha levado um outro ao suicídio então eu tenho culpa no cartório sim e o que acontece quando ele me encontra e eu não sou mais aquele albós ele acaba cansando desistindo porque eu não sou mais aquele irmão ou aquele desafeto que eu tinha eu não sou mais aquele lá por sintonia eu percebo que eu não sou mais aquele claro não são todos os casos por isso que nós temos os trabalhos de obsessão e assim por diante mas muitas vezes acontece isso e a mesma coisa em relação a essa questão do arrastamento não há porém arrastamento irresistível e a Cláudia falou que nós demos esse exemplo naquela vez mais algum comentário eu vi bastante gente comentando tem muita gente fazendo pergunta que a gente pode entrar no entendimento para até depois conversar sobre isso Carmen eu acho que você é a primeira vez Carmen Duarte só tive duas filhas porque apareceu na minha vida três meninas de famílias diferentes e eu não me ajude eu criei todas sem falar de minhas de irmãs primas que não tinham nem mãe nem pai existe explicação para isso? boa noite boa noite a explicação é que talvez fosse esse o seu caminho ou você tomou esse rumo da caridade você podia simplesmente ignorar todas essas pessoas que não eram suas filhas biológicas e não cuidar e aí talvez responda o que alguém perguntou em cima se a Sandra perguntou qual é a missão a sua já está respondida foi fazer toda essa caridade você tinha duas coisas a fazer ou abandonar todas essas pessoas e cuidar só das suas filhas e da sua vida ou você abraçar essas pessoas que necessitavam de você então aí você abraçou com certeza já está respondendo você já sabe qual é a visão fez aquilo que estava programado no seu plano ou até mais provavelmente provavelmente às vezes até mais bom gente nós conseguimos encerrar o 845 para quem quiser para quem viu lá na nossa página ele faz uma menção a questão presente 61 361 e 361A nós não vamos ler porque nós estamos passando a orar mas fica como para quem quiser aprofundar porque ele faz na 845 uma menção a 361 que é qual a origem das qualidades morais boas ou más dos homens tá bom? então bom eu vou dar os últimos avisos para a gente encerrar antes de dar para a Cláudia fazer a oração amanhã nós temos o Evangelho a hora 7 a Cláudia você vai estar comigo não é? amanhã eu vou fazer com a Cláudia e a Ana vai ter que levar a mãe dela fazer eu vou fazer com a Cláudia hoje também todo mundo está falando e a Cláudia hoje não está vindo a oração Raquel então amanhã às 7 horas nós temos o Evangelho lá como toda quinta das 7h às 7h30 amanhã eu vou fazer eu e a Cláudia amanhã ela vai levar a mãe dela fazer o nosso cirurgio ao U então não vai conseguir estar com a gente logo às 7h mas eu e a Cláudia faremos amanhã então todos convidados tá? 7h30 da noite nós temos aquele bate-papo que nós temos feito bastante amanhã nós vamos fazer mais um com um meio artístico que é o Dalton Weidt Vog não sei lá como que eu vou falar eu preciso decorar é Vit é Vit que ele chama Dalton Weidt quem conhece fez várias novelas na Globo mas nós vamos falar sobre a participação dele no filme Kardec ele faz o pai da Enance do fogo o papel dele não é grande no filme mas na vida de Kardec tem uma participação muito importante a gente vai dar um pouco o papo disso ele ajuda muito Kardec financeiramente num momento muito complicado de Kardec em relação a isso e a Enance filha dele tem uma participação fantástica em relação à doutrina então nós vamos ter esse bate-papo com ele que se o preso quando ele topou porque a gente tinha falado que ele não tinha agenda ele não dava e tal e ele falou que gostaria de participar então nós vamos estar com ele amanhã tomara que seja um bate-papo legal nós vamos falar sobre isso e claro como a gente tem feito com os outros artistas que tem participado falar dos projetos dele falar de como que está o meio artístico enfim mas a ideia é a gente falar do filme de Kardec e da participação dele como Doutor do Fogo então amanhã é sete e meia da noite sábado nós temos educação infantil começa o tema três semanas para depois as crianças usaram e leis morais que vão entrar então sábado 11 horas da manhã é no sábado 11 horas da manhã educação infantil convidem as crianças e domingo a gente tinha avisado a semana passada aliás eu fiquei muito feliz muita gente ontem na palestra entrou a Lourdes entrou não, amanhã eu pus o rodapé que tinha estudo não, não, não tem estudo não, para eu chegar a fazer palestra em Jaú amanhã porque a gente tinha avisado para a feira passada que hoje eu estaria no presencial em Jaú que é uma casa que não tem como falar não, pelo menos uma vez por semestre a gente ia transmitir a palestra na nossa página no lugar do estudo mas como paralisado nós estamos na fase vermelha não vai ter o presencial e eu consegui trocar com a Simone que ia fazer no domingo de manhã a Simone está fazendo hoje para mim no meu lugar e domingo às nove horas da manhã nós vamos fazer palestra às nove o Edmilson que gosta da missa às nove do domingo e nós vamos falar a Camila sugeriu e nós vamos falar sobre fé fé e fé raciocinada tá bom? então todos convidados para domingo mas a gente vai compartilhar na página aqui a Liana está falando maravilhoso está fazendo a manhã lá na casa do meu filho agora estou sozinha não saber como fazer amanhã é convidada a Liana para estar com a gente tá bom? então são esses avisos amanhã deve estar chegando o Leite a gente divulga na página da Let e gente eu falei no começo para vocês que tem acontecido isso a gente falou semana passada em relação ao Face e hoje ficou mais claro ainda tá? nós temos notado que nós temos assim duzentos e tantos compartilhamentos faz desde segunda que nós estamos bloqueados mas desde umas duas semanas já que a gente tem notado que nós temos começado com muita gente e claro que ninguém aumentou todo esse tempo mas não é uma coisa normal tem mudado muito em todas as palestras a Ana percebeu principalmente na educação infantil que é meia horinha e a gente está chegando lá começando com oitenta e está caindo para vinte vinte e cinco e nós perguntamos para muita gente de outras páginas muita gente tem dito que o Face tem derrubado as transmissões dos grupos não tem deixado compartilhar provavelmente que é uma maneira de forçar a gente a pagar para fazer esse compartilhamento e tal nós não vamos pagar então nós estamos pensando e aí gostaria da ajuda de vocês na semana que vem mais uma ou duas semanas nós estamos pensando na possibilidade daqui a umas duas ou três semanas fazer um teste de fazer a transmissão do estudo pelo menos uma quarta-feira para a gente ver como é que vai ser se vocês vão se adaptar se vocês vão gostar de fazer o estudo pela transmissão na nossa página no Face ao vivo normalmente a gente deixa disponível no Youtube desculpa a gente já deixa disponível depois que a gente termina no Face mas nós estamos pensando em fazer esse teste para a gente ver como é que vocês vão reagir se vai se todos os pessoal que normalmente frequentam a gente vai com a gente ir para o Youtube que a qualidade de imagem é melhor de som é melhor é que aqui nós temos um público muito grande nós temos uma média que na semana passada nós temos uma média de 150, 160 pessoas com a gente e no Youtube não é a mesma realidade mas a gente vai esperar vocês também se vocês puderem dar uma mão então a Marcia está falando é porque é monetizado então nós não vamos pagar Marcia isso é uma coisa que nós temos muito tempo nós não vamos usar o dinheiro do centro para comprar seta básica e tal para monetizar para ter público na internet né gente então é muito bacana quando a gente tem quando a gente tem mais gente porque a gente leva a mais pessoas mas hoje para a gente ter uma ideia nós começamos com uma média de 80 ficou a maioria do tempo com 60, 70 mas nós estamos terminando com 30 e pouco e temos sido isso com constância nós vamos fazer esse teste se vocês toparem e nos ajudarem a divulgar nós vamos fazer mais duas semanas ainda pelo Face vai entrar como é que caiu diversas vezes a Marcia está perguntando como fica os comentários também aparece Marcia normalmente e aí a gente faz a transmissão pelo Youtube inclusive eu deixo o Facebook o Notebook que é mais fácil para responder e com a Ana por exemplo ela vai respondendo do mesmo jeito que ela faz aqui mas é o mesmo formato mas nós vamos amadurecer essa ideia vamos fazer mais duas semanas aqui como a gente está fazendo e aí daqui umas duas ou três semanas a gente faz esse teste se todo mundo curtir topar nós vamos para o Youtube e de novo eu vou avisar não há ideia não era para o Youtube para monetizar para ganhar dinheiro é porque a gente tem percebido que tem caído muito muito a Oilius está falando tem canal no Youtube também que estão reclamando da mesma coisa querem que passamos para o prêmio é os caras querem grana né gente enfim vamos fazer a Sandra está falando faz um teste começa aqui no Facebook e depois passa para o Youtube é o que nós sugerimos o que nós eu pensei a princípio é de nós daqui duas semanas a gente avisar que vai fazer divulgar e tal e colocar no Facebook o link do Youtube né a gente deixa a transmissão ao vivo no Youtube e coloca o link na nossa página no Facebook informando que nós estamos fazendo a transmissão pelo Youtube mas é uma ideia que passou porque a gente tem percebido isso porque eu te falei nós estamos bloqueados desde domingo que eu não posso compartilhar nada é o Mazinho está falando dependendo do canal do Youtube vai fazer divulgar a doutrina é Mazinho mas os caras estão claro né tem razão os caras estão querendo grana e a gente nunca monetizou nunca pagou nunca compartilhou nada e aí vira e mexe chega né esses convites olha você tem 8 reais lá mas você tem que depositar 70 para usar o bônus enfim e nós não vamos fazer gente não sei se nós estamos errados mas a escolha nossa não é essa nós não vamos gastar nem 70 reais a gente compra uma cesta 70 reais é o valor de uma cesta básica mas o problema de derrubar a transmissão para muitas pessoas é realmente a divulgação do Youtube é a pessoa que está assistindo que não consegue votar ou grupos né às vezes eu pensarei para a Cláudia isso sabe alguma história de puxa que triste a gente estava com 80 mas não é que triste nossa não que triste que podia ter bastante crianças na educação infantil e terminar outro dia com 13 não dá para entender né não faz muito sentido e não é pela qualidade gente isso que nós estamos achando estranho se você falasse assim no nosso estudo quando a gente chega antes de começar essa história monetizada direto para a gente a gente tinha uma média de 180 200 pessoas assistindo com a gente de repente começou a acontecer isso 80 e aí muita gente assim mesmo mas aí começou a acontecer o que aconteceu hoje caiu para 30 e pouco 40 tudo bem uma hora e meia uma hora e 40 com 200 pessoas ao vivo claro que é abuso demais muita pretensão mas a gente fazer o Mazinho está falando é só ficar postando o link para o YouTube no decorrer da palestra é Mazinho vamos tentar vamos mais duas semanas fazer por aqui a gente vai divulgando isso a gente divulga na página e vamos fazer o teste se todo mundo topar e achar que funciona da mesma maneira o que nós não queremos gente o meu medo realmente da gente fazer isso é a gente perder isso que a gente conquistou dessa participação de vocês nos comentários é que nem a Marcia perguntou nos comentários como é que vai ser e a Sandra também o que nós não queremos perder é isso que nós ganhamos que é a participação de todo mundo de vocês comentarem participarem ajudarem na transmissão não, a gente fala para compartilhar Marcia não é pago não a gente fala para compartilhar para divulgação da doutrina mesmo nos grupos não é pago não mas é entrar nos grupos que você participa e compartilhar embaixo o tempo para compartilhar tem muita gente que paga muita muita página muita gente que paga investe uma grana e fica enfim mas não é o nosso objetivo mas o objetivo é divulgar a doutrina e a gente fica triste com isso o divulgamento da doutrina e acabar caindo não, gente vamos fazer o teste vamos ver o único medo o receio que a gente tem é disso a gente não perder esse vínculo que a gente criou que muita gente diz que é muito legal na página do Mande do Bem que é vocês participarem o comentário para nós toda semana a gente fala isso que é essa participação tão grande isso todos os palestrantes todo mundo fica indignado ontem nós tivemos quase 600 comentários na palestra da doutrina quer dizer muita coisa então isso a gente não queria perder então as palestras de semana a gente tem feito quando a gente faz online a gente faz nas duas no Youtube e no Face o estudo a gente não consegue porque eu não ponho no StreamYard a gente faz aqui pelo celular como nós estamos os três aqui entendeu então amanhã por exemplo de manhã nós fazemos no Face e no Youtube mas o público do Face é sempre muito maior porque está acostumado tá bom então essa é a ideia e falando disso ela lembrou eu falei lembrando que nós estamos voltando a campanha da sexta estamos precisando de mais a partir desse mês da sexta os dois últimos meses nós não precisamos porque nós ganhamos conseguimos nos ajeitar mas a partir de agora nós estamos precisando de novo para a gente atender as famílias que são esse mês nós conseguimos sábado vai entregar mas a partir de fevereiro nós já não temos mais tá bom mas a gente vai falando disso tá joia eu trabalho no Botarax novamente em dezembro tá bom gente obrigado até amanhã cedo Carlos faz oração para a gente encerrar a noite de cada irmão seja abençoada seja abençoada com o sonho tranquilo e que seu espírito seja iluminado e consiga durante o descanso do corpo físico aprender aprender novas ações peço também pelos nossos irmãos de novo que não tenham vivo e não tenham morrido por todos os nossos irmãos que estão sofrendo dentro do hospital vítimas da covid ou vítimas de câncer ou outras doenças que eles sejam louparados acolhidos que encontrem a cura os nossos idosos que estão nos asilos que tem também a proteção divina lembrando de agradecer a Jesus o dia que tivermos não somente as coisas boas mas também os tropeços que demos porque é através deles que tornamos o nosso espírito forte e conseguimos evoluir tudo o que vem de Deus é bom gratidão que é sensível gente boa noite então até amanhã sete horas nós temos o evangelho na joia e não esqueçam quem não viu tem a palestra da Dona Heloesa no Youtube e no Facebook e daqui a pouquinho fica no estudo também no Youtube e não esqueçam